Fala galera de outubro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou voltar a vocês como tirar os travamentos, bugs do MultiPerformerCraft e do Minecraft, que ajuda em nada galera. Outra vez a nova versão não era bugada na 0.15.6 a 0.15.9, antes não era bugada, aí chegou a nova versão 0.16.1 a 0.17.0, galera, deixou meu Minecraft muito bugado mesmo galera, e não abriu, sempre que eu abria o chat galera, bugava, não abria direito galera, era muito ruim, travava muito, saia até do jogo galera, mas eu trouxe dois aplicativos aqui que é muito bom, que me ajudam muito mesmo galera, é o CC Cleaner, o acelerador de jogos galera, vocês vão usar esses dois aplicativos que eu vou deixar o download deles na descrição do vídeo galera, vocês vão entrar no CC Cleaner, clicar em analisar, esperar aqui carregar né galera, esperar carregar aqui, carregou aqui, é, você vai limpar tudo que você cai, o cache, que tiver muitas coisas baixar, se limpa aqui o cache, tá bem né, vou limpar esse cache aqui, limpar, limpei o cache, também para ajudar o Android, também pode ser o Android, que fica travando os jogos também né galera, o meu era assim, o meu, era assim, o meu Android ficar travando tanto galera, não conseguia nem entrar no jogo galera, esses procedimentos ai, passa vazia, se tiver uma pasta vazia, que você não use ai, umas fotos enviadas do WhatsApp, que você não use ai Se exclui Tudo aí que você quiser galera Depois vocês vão sair daqui Depois vocês tem coisado Fazer esses procedimentos Vocês vão ir acelerador de jogos Aí vão Nesse maisinho aqui Vou adicionar o multi perform Minecraft Pelo quanto vou adicionar o Minecraft galera Vou mostrar umas opções aí pra vocês Também pro Minecraft Pra tirar alguns bugs também Aí vocês vão clicar no Minecraft Vão clicar em ok aqui Aí vai carregar E vai começar Entrar no jogo galera Vamos esperar aqui Ah Demora Entra Agora depois vocês vão fazer E vocês vão ir em opções Opções aqui São em control E vão deixar a sensibilidade Em zero A sensibilidade aí Destruir bloco e vibrar Deixa desligado galera Tá bem né Não sei que Tá bem Entra em cada modo você deixa a sensibilidade zero Tá bem galera Você pode ativar se você quiser Em toque Tá bem Olha as coisas aqui Olha as coisas aqui Olha as coisas aqui Gente Classic Bom Gente Bom Se você gostou do vídeo Deixe só E se inscreve no canal Eu fui Até a próxima Tchau 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 Tchau